Oi amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos, é o recebidos do EBSA, o EBSA é o Encontro de Blogueiras Simone e Aline, que é organizado pela lindona da Simone e Aline, ela organiza todo ano esse encontro, tá? Esse foi o quinto, eu já fui em dois só, mas essa é a quinta e vai vir o EBA sexto, esse evento reúne várias blogueiras do Rio de Janeiro, mas esse ano ela abriu as sessões, então vieram blogueiras de outros estados, tá? E algumas empresas também foram prestigiar o evento e assim distribuíram brindes para nós blogueiras, tá bom? Então eu separei alguns dos brindes que eu recebi lá no evento e vou mostrar tudinho para vocês, eu ainda não usei nenhum aqui, só um que eu já conheço, então eu posso falar um pouquinho mais sobre ele, mas eu vou fazer resenha de cada um no blog ou resenha em vídeo, assim, vocês preferirem, deixa aqui nos comentários se vocês querem resenha em vídeo, qual produto vocês querem, que aí eu faço, tá bom? Então vamos lá, não foram muitos recebidos, mas foram alguns produtinhos que eu quis vir aqui falar para vocês, tá? Eu vou começar com esse daqui, que é de unha, é uma unha, essas unhas, né, gostiças, aí vem uma colinha aqui, ó, e as unhas são naturais, contém uma cola, 24 unhas naturais, é da Anglis Paris, é essa marca aqui, eles estavam lá com o estande representando a loja deles e deram essa unha para a gente, então, junto com a unha veio também esse par de cílios aqui, ó, eu achei bem bonitinho, é também da Anglis Paris, eles são uma empresa do Rio de Janeiro, então, eu vou deixar o link da empresa aqui embaixo da loja, se vocês tiverem, fanpage, se vocês quiserem entrar em contato, então, eu adorei, uma unha aqui, o Cílios Puxiços, eu adorei, outro recebido foi da Inuar, que foi esses dois sachês de amostra grátis, que é Argan, Argan IU Thermolins, defrisante termoativado, então, é fácil na escovação, brilho extremo, eu ainda não testei, eu vou testar com certeza, porque defrisante é tudo, né, e eu recebi também da loja Soft Hair, esses produtinhos aqui, ó, que é esse Maxi Beauty Health, que eu sou apaixonada por ele, tá, eu vou muito, já fiz resenha aqui no canal, tá, só vocês procurarem aí, eles vêm assim, mas tem maior, tá, gente, ó, de 25ml cada, eles são ótimo composto por cistina e queratina, que é pra recuperar cabelos elásticos porosos, tá, então, ele é ótimo aqui ver o passo a passo, e ele varia de 20 reais, mas é muito bom, eu super recomendo pra vocês, porque é bom demais, é, se você tá pensando em ficar loira, ou então retocar suas metas, faça primeiro depois que você retoque, ou então, assim que você fizer, você compra pra você poder utilizar em casa, assim você já deixa o cabelo mais resistente, então, super indico, gente, muito bom, vocês encontram na loja de cosméticos, tá, pra salão de beleza. Na Soft Hair também, eu recebi esse super hidratante para peles extremamente secas, hidratação intensa, rico em vitaminas, e minha pele é super seca, ainda mais agora no frio, ó, e é maneiro, assim, porque, maneiro, né, gente, que cheiroso, e tipo, é, tipo num pote de creme, né, geralmente os hidratantes vêm em umas embalagensia mais fina, e aqui vem falando que ele foi desenvolvido para desodorizar o corpo e para o cuidado diário com peles extremamente ressecadas, inclusive para áreas que precisam de hidratação mais intensa, tais como joelhos, cotovelos e pés. E vem falando, tudo sobre ele, o modo de usar é aplicar após o banho e repetir a aplicação sempre que necessário. Então, é com amêndoas doces, rico em vitaminas, é lisa, lisa, fio, lisa, pio, suavidade, nutrição e beleza. Então, não usei ainda, mas eu vou usar, e no frio agora eu vou usar bastante. Ele é da Soft Hair, gente, vocês também encontram em lojas de cosméticos, tá. E vamos a mais produtinhos do Soft Hair, porque eu recebi vários produtinhos. Agora recebi uns quatro Botolix. Tem esse Botolix aqui da Soft Hair também, que ele é de 20ml, é o Rubi, ação em 3 minutos, rejuvenesce, corrige falhas, brilha externas. Para cabelos vermelhos, acobreados, acajus e ruíves. Então, pra mim não serve. Não sei se eu vou fazer um sorteio pra vocês. Então, é esse aqui. Tem esse aqui que é Botolix. Tratamento pós-progressiva. Brilho de diamante, pontas naturais, selagem dos fios. Ação em 3 minutos. Esse já serve. Eu já ouvi falar e é muito bom, gente. E eu ganhei 3 desse de diamante. Ó, 3. 3 desse de diamante. Deixa eu botar assim pra vocês poderem ver. Eu vou usar e vou contar pra vocês o que eu achei, tá. Eles é mais uma hidradição. Legal, gostei. Esses foram os recebidos do Soft Hair. Adorei, Soft Hair. Muito obrigada. Eu recebi dessa empresa aqui, Safire Profissional. Esses dois esmaltes. Achei linda a cor desse aqui, olha. E esse aqui também, muito mimozinho. Dá pra fazer umas... Mais artes. Achei muito bonitinha a combinação. Então, eu adorei. Olha que linda essa cor, gente. Olha que linda. Linda, linda, linda. Esse é glitter e esse é... Esse cobertura perfeita e brilho é um cintilante a cor. Deixa eu ver se tem a cor aqui. Não, não vem dizendo a cor. Mas é isso. Adorei. É a Safire Cosméticos. E vamos a carreira do... É, lá tinha uma brincadeira. Eles te davam o número. Aí se você acessou o papo, o meu número foi o 43. Eu tinha que achar a menina o número 43. Acabou que a gente se achou. E eles deram o nosso produtinho. Para o papo. Até que entraram no site que eles postaram. Nossa foto lá. Vamos ver se funciona. E aí, gente, parece não muito bom. Gostou. Nossa, o cheiro é muito gostar. O conteúdo tem aqui. Um grande vídeo. Também eu vou deixar o canal. Tá aqui. Se vocês quiserem o Fala no blog. Ou o resenha. Amei. Aê do Onchirada. Aô. Fica. É. Obrigada. Vamos aí. De novo. É. Eu ganho um ar da Enoar. Ovo. Justamente para... Eu ganhei da... A presenha. Para fazer seis. É o campo para rebeldes. Para vocês disciplinares. É o chão. Sonador. Cabelo de... Indício. Que é o chão. E o pão. E esse é o pão. Eu achei tão. Esse aqui. Azinho. Essa embala. E rosa. Sonador. Tá. Muito bom. Ele. Ela já guia na regeneração. Capilar. Ação antifossilite. Ação. E. Fri. Para cabelo. Bebeldes. Indisciplinada. Invenção. Todo passo a passo. Disciplinares. Parece ser muito. Então. Vou fazer o uso. Então. Muito bom. Meu cabelo. Bebeldes. Indisciplinada. Cheio de fio para cima. Bebeldes. Cheiroso também. Muito cheiroso. Então. Eu vou usar. Gente. Compo para vocês. Eu amei. Sem bobagem. Eu uso. Ganhei também. Da soft hair. Já até esqueci. Olha que coisa grande. Olha isso. Enorme. 400 ml. Desse defrizante. Mousse defrizante. Óleo de argão. Modelador com termo protetor. Brilho intenso com calor do secador. Mais liso que o normal. Ouro de marrocos. Nutribilidade. Antifreeze. Anti-umidade. Para todos os tipos de cabelo. Soft hair. Gente. Parece ser muito bom. Eu já vi a Nard lojas. Mas nunca comprei. O cheirinho também é muito bom. Muito gostoso. Caraca. Mas é muito grande. Achei imenso. Vai durar muito. É bom que dura muito. Adorei soft hair. Vou experimentar. E vou falar para vocês. Agora. Eu ganhei esse kit. Desamarelador aqui. Da Fitogen. Da Kert. Da Kert profissional. Vem com shampoo e condicionador. Shampoo. Condicionador. Aí no vídeo. Está precisando que ele é azul. Mas ele é um roxo. Tá gente. E lavando e camomila. Cabelos louros naturais. Coloridos ou comestres. Matizador. E vem também com a máscara. Então eu vou abrir aqui. Para vocês poderem ver a cor. Olha. É um azul. Um cheirinho muito bom. Ele é bem azulzão. Depois eu vou fazer vídeo resenha dele para vocês. Com certeza. Fitogen e é um free blonde. Olha. Vamos ver o condicionador. Qual é a cor dele. Com medo de... Aqui. É já um roxinho mais claro. E o shampoo. O shampoo já é um roxão. O shampoo já é a roxa. Está vendo? Parece muito bom. E aqui vem todo o passo a passo. Então eu vou também testar. E eu vou falar para vocês. E ganhei da Lady's Care. Vem até esse folhetinho aqui. Com todos os produtos da Lady's Care. Gente. Eu super aprovo. Os produtos deles. Porque eles são muito bons. Sabe? A maioria que está aqui no folheto. Eu já fiz uso. Já tem vídeo no canal. Então eu super aprovo. Os produtos da Lady's Care estão bem altos. Todo mundo está usando a Lady's Care. E eles estavam lá. Eu ganhei essa máscara de alto impacto. Para cabelos quimicamente tratados. Argan, Carité, óleo de coco e Eujon. Ela. Parece muito boa. Muito cheirosa. Olha isso. Bem firme. Sabe? Eu gosto assim. Ó. Muito boa, hein? Só de tocar. Eu já vejo que ela é boa. Você já usou dela. Me contem. Porque eu vou usar linda ela. Cheirinho muito bom. E tem esse perfume aqui, ó. Eu já tenho um desse. Mas eu ganhei outro. Que é perfume proteção UV brilho. Esse aqui. Tá vendo? Perfume para o cabelo. Muito cheiroso. Então, acho que foi isso. Foi. Esses foram recebidos dessas empresas. Eu falei para vocês. Eu vou deixar o link. Eu vou procurar o link das empresas que eu ainda não conheço aqui embaixo. Já acho que eu conheço. Eu também vou deixar aqui embaixo. Muito cheiroso. Esse perfume. E é isso, amores. Se vocês gostaram desse vídeo. Vocês sabem o que tem que fazer, né? Clicar e mexer para mim. Se inscrever no meu canal se você está assistindo pela primeira vez. Porque assim você recebe todas as atualizações dos meus vídeos. Tá? Compartilhar com as suas amigas. Falar. Olha amiga que legal e tal. Porque assim ajuda muito na divulgação do canal. Tá bom? E se você tem sugestões de vídeo. Se você quer que eu faça um vídeo falando sobre determinado produto. Que eu ainda não possa conhecer. E que você quer saber. Você deixa aqui também nos comentários. Porque assim eu procuro saber qual é. E faço a resenha para vocês. Tá? E deixem outras sugestões de outros temas. Também porque recente eu gravei o da bolsa, né? Gente, eu adorei. E então eu sempre vou estar também atualizando o canal, né? Botando vídeo de cabelo. Vídeo de faça você mesmo. De maquiagem. Enfim. De tudo um pouco. Desse mundo de beleza, né? Então é isso. Um grande beijão. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Música Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.